Fala galera, somos do canal Músicos Top, hoje vamos falar sobre Gal Costa. Gal Costa é um nome que ressoa como um dos maiores ícones da música brasileira e mundial. Nascida Maria da Graça Costa Pena Burgos, em Salvador, no dia 26 de setembro de 1945, Gal não foi apenas uma cantora, mas uma artista completa, compositora e multi-instrumentista. Sua versatilidade permitiu que ela transitasse por diferentes gêneros musicais, sendo considerada uma das vozes mais plurais da história da música. A consagração veio não só dentro do Brasil, mas internacionalmente, quando foi reconhecida pela revista Rolling Stone como a cantora brasileira mais bem colocada na lista de 200 maiores cantores e cantoras de todos os tempos. Além disso, a revista Time a elegeu como uma das 10 maiores cantoras do mundo, confirmando sua posição como uma das vozes mais importantes do século. A história de Gal começa em Salvador, numa família onde a música já desempenhava um papel importante. Sua mãe, Maria Costa Pena, sempre foi sua grande incentivadora. Maria acreditava tanto no poder da música que, durante a gestação de Gal, dedicava horas ouvindo música clássica, acreditando que isso influenciaria a formação musical de sua filha. O pai, Arnaldo Burgos, era uma figura ausente, falecendo quando Galeria tinha apenas 14 anos. Mas foi o amor da mãe que preencheu esse vazio, moldando o caminho de uma das maiores cantoras brasileiras. Desde cedo, Gal mostrava afinidade com a música, ouvindo clássicos no rádio e se inspirando em artistas como João Gilberto. Na adolescência, começou a trabalhar em uma loja de discos, onde seu contato com a música se intensificou. Até que, em 1963, foi apresentada Caetano Veloso, evento que mudaria sua vida para sempre. Na década de 1960, Gal Costa se consagra como uma das grandes vozes da música popular brasileira. Ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Tom Zé, ela participou de espetáculos importantes que marcaram o início de sua carreira, como Nós, por exemplo, no Teatro Vila Velha, em Salvador, em 1964. Foi nesse período que ela gravou suas primeiras canções e lançou seu primeiro LP em parceria com Caetano, o Domingo, em 1967. Canções como Coração Vagabundo tornaram-se grandes sucessos, mas foi com o movimento tropicalista que Gal Costa atingiu outro nível de reconhecimento. Participando do icônico disco Tropicalia ou Panis e Circensis, ela trouxe para o público clássicos como Mamãe Coragem e Baby, consolidando-se como uma das principais vozes do movimento. A década de 1970 foi marcada por sucessos avassaladores e por uma transição em sua carreira, do tropicalismo para uma sonoridade mais voltada ao popular. Em 1973, lançou o álbum Índia, dirigido por Gilberto Gil, que trouxe canções emblemáticas como Índia e Volta. Nesse mesmo ano, participou do festival Fono 73, em que dividiu o palco com Maria Bethânia, cantando sucessos como Trem das Onze e Oração de Mãe Menininha. Gal seguiu a década com lançamentos de grande sucesso, como o disco Cantar em 1974, onde gravou canções que se tornariam clássicos da MPB, como o Barato Total e a Han. O público, no entanto, nem sempre foi receptivo a todas as mudanças, especialmente ao disco Cantar, que trazia um tom mais suave, contrastando com a imagem mais enérgica criada a partir de sua participação no tropicalismo. Os anos 1980 trouxeram uma gal costa mais madura, com uma carreira consolidada e discos que misturavam o experimental com o popular. Em 1982, lançou o disco Minha Voz, que trouxe sucessos como Azul e Bloco do Prazer, reafirmando sua presença no cenário musical brasileiro. Foi uma época em que também se envolveu em projetos icônicos, como o Grande Circo Místico, um espetáculo teatral em que Gal interpretou a inesquecível canção à história de Lily Brown. Nos anos seguintes, ela continuou a lançar discos que marcaram sua carreira, como Profana, que trouxe o sucesso Chuva de Prata, e Bem Bom, com os hits Sorte e Um Dia de Domingo, este último um dueto inesquecível com Timaya. Gal Costa não foi apenas uma artista de sucessos radiofônicos, mas também uma voz que esteve presente em momentos marcantes da história do Brasil. Na década de 1980, participou de projetos como o Nordeste Já, que visava arrecadar fundos para combater a seca no Nordeste brasileiro. Nesse projeto, ao lado de outros grandes nomes da música brasileira, ela cantou Chega de Mágoa e Seca d'Água, canções que traziam à tona a realidade sofrida do povo nordestino. Além disso, Gal surpreendeu o público a posar para a revista Status, em 1985, num ato que muitos viram como um símbolo de empoderamento feminino, pouco antes de completar 40 anos. Ao longo de sua vida e carreira, Gal Costa se reinventou inúmeras vezes, sempre se mantendo relevante no cenário musical brasileiro. A cada década, ela mostrou que não tinha medo de ousar, de experimentar novos estilos e de se desafiar como artista. Seu legado é vasto, com uma discografia repleta de sucessos, shows inesquecíveis e parcerias com grandes nomes da música mundial. Até sua morte, em 2022, Gal Costa foi uma referência incontestável para artistas de todas as gerações. Uma cantora que não apenas acompanhou as mudanças musicais de seu tempo, mas que ajudou a moldá-las, deixando uma marca indelével na história da música brasileira e internacional. Hoje falamos sobre Gal Costa. Estamos produzindo vídeos às quartas e domingo aqui no canal. Se gostou não esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Te espero no próximo vídeo. Fala galera, somos do canal Músicos Top. Quer ter acesso antecipado a vídeos exclusivos e interagir diretamente conosco? Torne-se membro do nosso canal. Você receberá benefícios incríveis e contribuirá para a continuidade do nosso trabalho. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós agora mesmo. Clique no botão Seja Membro e junte-se a nós agora mesmo.